Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que veja as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Eu posso encontrá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Vou mostrar minha voz agora, meninas O Traz luz para as sombras são quatro vezes A primeira vez é silêncio, a segunda, terceira e a quarta Elas são idênticas, tá? Primeira vez, ó Segunda vez Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, estrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, estrói as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus E é isso aí, gente! Treina separado que dá certo!